Fala, mano, é isso aí, mas assiste o meu canal, galera, a gente conta aqui com o Arthur Tuca, dá salve aí, Arthur. Arthur, 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 você mora em Mãos Claros mesmo, né? Uhum. Tô chegando aí, cara. Tô chegando, amor. Qual? É nova. É nova. Boxlight? É. E aí, se tu... Peraí, pede calda na equita e coloca criavante, que aí fica ruim, fica ruim, que eu já entendi que é. E aí. E... E três. Caraca, mandio, jogar no telefone é muito ruim por causa dos grátis. Arthur, você anda de skate? Eu? É. Não. É, eu ando. Qual é o canal? Infelizinho, o canal. Hã? Infelizinho, o canal. Então, eu venho, é... Aquela negócio que você fez de God of War, foi uma live ou um vídeo? Foi um vídeo, mano? Um vídeo. Eu passei lá no vídeo. Uhum. Você assistiu as animações? As animações? É. Eu assisti... Eu assisti aqueles vídeos que você colocou, tipo... Edição, velho. Que você colocou de quadrinha. Só que era animação, né? Tipo ilusão de ótica, né? Parecendo que os... 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 Os bonecos estavam mexendo. Uhum. Aquilo é fácil, mano. Aquilo é ilusão de ótica, mano. Eles não estão mexendo de verdade, né? Uhum. Eu entendi. Cadê você, mano? Entrando em qual? Eu chegando. Eu chegando. Eu chegando. Entrar aqui, né? Essa aqui? Fistball? Não, essa aqui. Não. Não, essa aqui é a entrada. Eu. Não, essa aqui é o meu telefone demora. Eu entro. Ah, é? Arthur. Arthur. Oi. Você tem saído nessa quarentena? Não. Tipo, não muito. Você saiu? Tipo, eu venho aqui, vou ali na porta, mas não sou muito de sair de meu descanto, não. Deixa eu sentar. Tem vez que eu vou. Olha o meu aqui, ó. Tem um morito, olha o meu aqui, ó. Tem um box fight. Tem que sentar no meu mapa, não? Esse aqui, ó. Tem um morito, ó. Vou entrar no meu? O meu é bom, ó, mano. Eu coloquei várias coisas aí, ó. Mano, o ponto do telefone aqui demora muito. Ó, mano, o que é isso? Ó. Olha as armas. Ué, não tem tempo de construir, não. É porque você gastou o espaço quase todo. Ah, é? Bora... Tem que ter que construir, tipo... Ah, não sei. Tem que ter que construir. Eu tenho que... Eu tenho que trocar de equipe, peraí. Peraí, ó, tem... Coloca munição infinita e... E... Coloca... E... E... Tem missão. Tem missão. Em minha ilha. Peraí. Peraí. Onde entra mesmo, não esqueci, pera. Vai em mim, aí eu acho que vai aparecer o segundo, vai aparecer permissões, não sei Achei, achei, é, pera aí, aí, você quer que eu ponha o que, cara? Todos, armas, como é que é a arma infinita, cara? Isso é infinita? É. Ah, minha ilha, minha ilha, permissões, né? É. 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 Hora do dia, é, intensidade. É. É. É, infinita, pronto, consegui, consegui. Mano, e como é que faz para ela construir agora? Ateno, você é os fracos de ela, acho que você vai ter reiniciar. Reiniciar a ilha? Certo. Vou entrar na sua, é melhor entrar na sua, bora entrar na sua. Já não basta treta com a Apple e a... Ah é, tem isso mesmo, cara, tem isso. Ah, não deu porque eu não comecei o game aí, não deu pra colocar. Agora vai dar. Agora dá pra construir, é que tinha que começar o game aí. Espera aí, meu narco. Calma aí, meu narco. A minha é mais estilosa, bora na minha. Não, você fala assim e vê que é rapidinho, só pra te mostrar, tá? Tá bom, então eu indo lá. Entra na sua, então é melhor. Onde é que tá a sua ilha? É... É Ilha Temperada 1. Ilha Temperada. Tá aparecendo... Acho que é pela direita. Tipo, vai ter o seu... Só que o meu não é tipo... Entrou. Tá escuro aqui, velho. Aham. Olha o negócio do Midas. A espétula do Midas. Ó, ó... A espetula. É, é... É... 認os que o que é? É... É, é... Agora tá ficando de noite Agora por escuridão eterna Obrigada Aqui Hum Corpo do Deixa O que vai dar a luz O que vai dar a luz Oxi Oxi Troca equipe aí Troca equipe aí Arthur Troca equipe Troca equipe É. Entrou aí. Deixa eu equipar a arma aqui, calma, equipar a arma é doido, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, não pode enxergar nada aqui nessa ilha, Vamos lá, van, vou pá de noite cadê você, mano? Eu tô com a mochila que brilha, velho. Esse aqui é o meu. Pega a arma aqui. Calma, pega a arma. Mais armas dá pra você pegar no negócio do mal de criação. Beleza. O que você tem? O que você tem? Eu. Eu. O Black, entra no meu mapa e muda de equipe, tipo se você estiver na equipe 1 e você estiver na equipe de equipe 3, você muda de equipe. Aham. Qual foi? É o alí. Detemperado. Não sei. Nossa, que... Só que fala uma coisa. Eu tô com a... ...de Mirotem. O que é isso, velho? É o cara logo. Peraí, pega minhas armas ainda, pega minhas armas ainda. Ai, 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 ai. Pô, começa o jogo. Entra no modo criativo. Tipo assim, entra no inventário e você vai colocar o modo criativo e você coloca armas que vão botar todas as minhas armas. Então não vai ter as armas. Peraí, cara. Deixa eu botar as minhas armas. Peraí, cara. Mano, esse Medeiros é muito chato. Sério, esse Medeiros é muito chato. Eu vou usar a Miracármica também. Peraí, cara. Ô, Arthur, bora sair do mapa e jogar Box Light lá, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. É porque aqui é rápido, hein? É porque aqui tá muito escuro, velho. Não dá pra enxergar nada. Tô no mar aqui, cara Mano, quem tá atirando em mim? Agora dá pra enxergar Um pouco Ai, mano, o cara tá me enxergando, velho Óbvio Mano, dá pra pôr mais brilho aí? Pode usar isso aí Peraí, vou puxar a cidade da luz Agora é melhor Ai Valeu, hein Ah, você tá com tudo Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ô, Black, só quero te falar uma coisa Eu tô com... É... É tipo lança granada, só que é tudo ideal Tipo pequenininho leu Ai Ai... Ai, ai, ai Ai, ai, ai Fica em um lugar melhor aqui, velho. Será que eu fico melhor? Não me mata, por favor! O que que esse cara faz? Você tem um tomo raio, é difícil. Cadê vocês, mano? Você acha melhor que eu conheço? Ele é bom. Espera aí, meu filho. Não, não, não. O cara voando, mano. Foi mal, foi mal. Vou voltar. E aí? Já sei, já sei. Vou pegar o raio de tudo, mas não voando. Vou pegar o raio construindo. Eita, mano. Toda hora eu faço isso, desculpa. Cadê tirar a mão? Mano, como é que desliga esse negócio, velho? Ninguém me mata. Ninguém me mata. Ninguém me mata. Usei o canhão. Usei o canhão. Está fácil de raio. Mãe, desliga esse modo de voar, velho. Olha aí, ó. Que raiva, amor. Como é que faz, Arthur? Ensina aí, mano. Como é que faz, Arthur? Ensina aí, mano. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver. Ah, sim. Estou pulando uma vez, ele sobe. Bora trocar o mapa? Bora para o mapa, Arthur? Pode ser? Para voando. Mas não consegui evitar, mano. Olha aí, ó. Não vai dar, porque eu tenho que pôr a tomada. Não vai dar, porque eu tenho que pôr a tomada. Não vai dar, porque eu tenho que pôr a tomada. Cuidado. E, como é um pod mapa? Carita, tá legal. Ai, doido. Ah, mano. Ah, mano. Mano, eu vou raios, eu vou raios Como assim, mano? Por nada, entrei na terra Teve você voando aí pra ficar aí, não vai, tá? Raiva, mano Não escolpe, trickshot e incêndio Oh, iya Ya, atu, atu Oi O dia que você vai fazer live? Fazer live não, hoje no Youtube ou no Facebook? Ok, qualquer um Eu fiz live ontem, mano, no Facebook Ah, mano, eu apaguei o Facebook Por quê? Não sei, vai tá Tipo, apaguei os aplicativos quase tudo Bom, eu vou tomar uma partida Eu não tô conseguindo evitar de voar, velho Bora? É Bora pro outro mapa, porque eu não tô conseguindo parar de voar aqui, velho É porque eu tenho que desativar as permissões Tem como eu desativar aqui? Tem como? Graças Vê se dá agora Ah, agora não deu nem Do meu jeito Vai Eu vou tirar a permissão Porque tipo, fica assim Vai jogar Eu vou colocar aquelas placas De... que dropar E tal Deu ai? Deu ai? Agora deu certo? Ai, agora deu aqui Deu aqui, agora Eu vou... vou... Ah, não deu não Deu certo não? Não deu Ai, tá voando do meu jeito, ó Outro mapa é melhor, mano, o mapa do Flakes lá Você não fala que você tá pulando muito alto? É, eu aperto uma vez só, quer ver, ó Eu aperto uma vez, aí ele voa Agora vai de novo, vai de novo, vai de novo Ah, agora deu Ah, agora deu Ah, agora deu É que eu tinha que colocar Gravidade muito baixa Eu vou colocar aquelas placas Esse mapa aqui, gente Esse mapa aqui, gente Esse mapa que eu vou botar aqui Se você dançar, você ganha Muda de ponto Muda de ponto esse mapa aqui É a madeira, é a madeira Se você dançar, você consegue trocarzinho, então? Pegar chard Arthur, a madeira, mano Eu peguei chard, tá vendo? Peraí, peraí Peraí, peraí No rosto Peraí 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 E material Peraí Não vai ser material infinito, né? Peraí 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 Material infinito? Peraí Já tem munição infinita? Não tá na... Vou pegar o meu mapa Eu tenho um mapa de mapa da hora É munição infinita e tem tudo Não, não tenho Ó, deixa as armitas Eu vou aprontar Ah, isso não está mesmo Não Precisa Vê Eu atirei Peraí Por isso que eu atirei, você atirou ninho? Eu ponho essa e aqui eu ponho essa. Tá, tá aqui, pode filmar, pode filmar. Esse aqui é muito bom. Bota pra entrar o... Bota pra entrar. Bota pra entrar. Vem, 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 vem. Pode começar já? Não, 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 comecei. Não, não, comecei. Não, não, comecei. Aqui, troca de arma. Você troca aqui, troca de arma. Eu vou desligar. Ó... Vou desligar o aqui. Tá pra lá. Você já vem rápido. Bora. Vai, ele, vai, ele. Vai, ele. Vai, ele. Ué, você deixou madeira infinita? Cadê a madeira? Cadê a madeira? Arthur. Arthur. Oi, oi. Cadê as... 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 as madeiras? O imaterial. O imaterial. O imaterial. Você já tem material? Já tem material, não? Tem não, mano. Vai chocar. Qualquer material infinito. Deve ter, deve ser aqui um pouco. Espera aí. Exato. Tá com material infinito, será? Deixa eu ver. A gente... Tá com material infinito. Acho que naquela hora a gente foi aqui. Não, por isso que ele é azar. Espera aí. Rapidinho. Ah não, azar não tá lá embaixo. calma ai Arthur, tu é gazar espera ai, não mata eu agora não não, velho eu vou encerrar o jogo, eu vou ver que a gente sai não, olha, o cara é grito, é um otário vou para a peça, que eu vou deixar esse pessoal eu vou deixar ele na mapa você saiu do mapa? entra no box fight entra na ilha, entra na ilha qual box site é? box site de 1V, 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 1V vai no meu mapa 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 vai lá vai no meu mapa 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 desculpem tu tem ninguém finalización está completado para mim finalization Mãe, eu não quero que eu construí Let's go Let's go Ah, eu caí de novo Trajei Claro, atenção A cara mas Eu comi Me 중국ara Londrina Para regarded Nossa! Meu pai! Que lindo! Tirei meu pai! Estou sem material, mano. O que aconteceu? Agora eu vou botar ela para a central. E aí você vingou, né, Arthur? Tá tão atrasado que eu te matei. Depois que mostrou que eu te matei. Tira, moleque! Entrou, moleque! Caraca, mano! Estou amado! Eu não estou querendo. Ai! Caraca, mano! Eu ouvi como você fosse uma heavy, mano. Nossa! Eu morri muito, mano! Ah! Está com a skin da mulher russa! Que feia! Está com a skin da mulher russa! Ai, 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 ai! Para provar a comida aí, Val! Hã? Caraca! Eu estou muito flagada. Arthur! Vou jogar só mais um ali. Vou jogar só mais um aqui. Eu vou ter que almoçar, viu? Caraca! Mano, olha isso. Não está querendo construir. Caraca! 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 Eu tenho dois tirinho de 110ches no cara! Esse jogo tá roubando, mano. Esse cara tá roxo. Tá cagando se vai morrer ou não. Vou roxar porque eu tô dele. Tá ligado? Olha aqui. Olha a viola ali da filha. Tá bom, mano. Eu vou de boa agora. Vou de boa. Vou de boa. Ele tem a habilidade de ficar quebrando construção, mano. A habilidade especial dela é destruir as botas. Caraca, ele tá muito lagado. Espera aí, espera aí. Fantasma, agora. O cara tá ligado. É fantasma. Ele quer ser o primeiro. Ah, mas esse meteoro é... É, joga o que? Não, joga... Caralho, tudo em mim. Tem dois em mim. Esse meteoro é... Esse meteoro... Esse meteoro... Ele é L2-1. O cara é L2-1. Esse meteoro é o L2-1. Eu vou roxar. Ele é o L2-1. Ele tá na minha cola, Arthur. Tá na minha cola, e agora? Tá procurando brigo. O cara quer brigo. O cara quer brigo. O cara quer brigo. O cara quer brigo. Eu nem sei onde ele tá. Pera aí, pera aí. A senhora vem pra cá. Não acredito, velho A gente tem que treinar a quebrar a construção, Arthur Tipo assim, editar no B, né, no B não Roubar a parede, roubar isso aí Pera aí, mano, depois eu voltei, eu vou almoçar ali, viu Ei, Arthur Vou almoçar e já te chamo aí, viu Mano, esse cara é muito L2, velho Namorou, menino Cara L2, velho, cara ruim, L2 Doido O cara é muito bom Eu acabei de jogar no L2 Ah, velho, não L2, lixo, velho Acabei, velho, vou jogar sério logo com esse cara Deixa eu mostrar o lance pra ele, pra ver se não Não sei o que acontece, é porque gamezamos os cara do L2 Você pode deixar o deitar com ele em paz? Com menos disso, viu Eu corto quando eu matei o cara Complicado Não, mano, a única forma de matar Esse cara é casentinho, velho Eu não tenho como, não Não, só pra derr... só o Flex pra derrotar ele Não, o Flex pra derrotar ele é negócio Quarenta e nove de novo Que cara é muito L2 Muito L2 Só tem L2, velho Pô, noventa e um de vida, velho Eu dei quarenta e nove e a outra barra não encerrou nada Nada Que beleza 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 Os cara O cara O cara Não tá levando O cara os L2 Até nas construção Dá Ele dá headshot até nas construção, mano É Como amigo vai entrar, agora? Não, chama o cara que joga com NPC E aí, velho Eu acho do nada, do nada, tipo, do nada eu construo, eu vou parar lá do avalto, que é boxe. Passei, otário. Nossa, jogando o telefone é muito ruim. O que é isso? Você está bem? O que é que a vida você ficou? O que é? O que é isso? O que é isso? Eu queria entrar na hora de entrar. Então, entra aí no meu grupo. Eu vou ligar como é que eu sou, porque eu estou aqui num x1, um mó avançadão. Entra aí. Vou ficar aqui mesmo. Você entra no salão. Bora, bora, bora. Como ele deu isso, a mãe? Hum, ele deu isso. Está muito ruim. Boa! Mano, deu 49 de dano. Ganhei. Ganhou lindas, velho Eu nem vi, mano Sumiu, tipo, meu boneco Só vi que eu ganhei aqui E apareceu vitória Entra aí logo Entra aí logo Beleza? Tá público, grupo Eu vou ligar a chamada, porque senão eu não vou conseguir jogar direito Valeu Oh, meteoro Meteoro Ah, velho, olha o L2 cantando, mano Não, eu quero que O rei reidão Estou lá, não dou usada na cara de Não tem como, velho Mano, eu penso Mano, um, dei outro, velho Dei outro também, velho Tem quantas pessoas aqui? Pensa, amigo Ah, meu amigo Ah, meu amigo Peraí, é meu amigo Esse aí, meu amigo, vai dar um pau Eu acho Falou do meu cu Ah, mentira Ah, mentira Que mapa Aeee O Thor matou Meu pai Meu pai do céu Depois Joia no que mapa Black Zin? Estou aqui um box Fight 1v1v1v1v1v1v1v1v1 V1 Que beleza Face 1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1v1 um batei um sai daqui mano deixa eu ficar com cara caraca e agora fazer alguma coisa caraca amassou todo mundo nossa batei todo mundo tor passando o trator mano não ta querendo construir sério não é nem brincadeira eu vou pegar meu quebraquizinho e ir com o ordu a meteoro vai se tem que ferrar seu bicho o cara não sabe o cara só sabe usar L2 olha o que ele diz lá no L2 não é ah não é olha cadê olha cadê o cara o cara o cara o cara só o cara só o cara só tem um vídeo o mas o cara faz isso se o cara faz um massage o cara não sei né mas que pena que não se morreu é o cara 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 Ah, não. Ah, você tem que ver. Caraca! Porra! A velocidade da luz, aquela... Agora eu tenho dificuldade de deixar uma coisa ali. A velocidade da luz. Caraca! Caraca! Muita pessoa do outro. Mas, daqui a pouco, fica dezesseis pessoas. Uma cadena aqui... Beleza!